E ainda sobre esse tema, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou ontem que o governo vai atuar para impedir que o projeto de lei da anistia avance no Congresso. Segundo Padilha, a intenção do governo é focar na aprovação de projetos da agenda econômica. Ele alega que qualquer pauta fora desse eixo vai encontrar resistência por parte dos parlamentares da situação. Padilha afirmou também que perdoar os envolvidos nos atos na Praça dos Três Poderes incentivaria ações de intolerância. Augusto, deixa eu só registrar aqui que já são mais de 100 mil telas, 101 mil telas neste momento acompanhando o Oeste Sem Filtro, além de quem também nos prestigia pelas TVs, rádios e web rádios em todo o Brasil. Eu posso falar um pouco mais tarde que eu estava fazendo... Ah, claro, deixa eu jogar aqui para o Pioto, então, enquanto isso, já que estamos trazendo aqui... Claro, fica à vontade, Augusto. A gente trouxe aqui, então, o trecho dessa sessão na CCJ e agora a gente traz aí a declaração do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que vai fazer de tudo aí para travar essa pauta e chama a atenção. A intenção do governo é aprovar projetos da agenda econômica. Aí ele tenta só criar aí um subterfúgio. Primeiro, quem é Alexandre Padilha na filha do pão? É o ministro que o presidente da Câmara simplesmente destratou publicamente. E está lá. Deve ser porque está na cota da Janja, né? Porque o Lula não seguraria tanto assim nesses tempos nebulosos do governo brasileiro dele, que não consegue sequer se prevenir diante de tantas queimadas. Mas vamos lá. Chega a ser sordido o que a gente viu aí nessa sessão. A sordidez de falar com uma viúva. O Brasil tem uma coisa que muita gente diz que é um defeito, mas é preciso ponderar. Ah, depois que a pessoa morre, vira santa. Normalmente, óbvio, em relação a políticos que vivem com oposição. Mas tem uma coisa que se precisa aprender, que neste momento no particular, os mortos pertencem às famílias. E só. Ou você vai lá para dizer alguma coisa boa, você não fala nada. É o mínimo, porque primeiramente aquela pessoa não pode se defender. Esse deputado Túlio Gadelha provavelmente não entende absolutamente nada de sensibilidade. Como disse aí o Silvio, que é conhecido no Brasil como sendo namorado da Fátima Bernardes. É a única coisa que o Brasil conhece. Mas só para voltar ao ponto, a Ana fez menção à questão das perdas. A gente ontem trazia aqui a informação sobre o quanto que o banimento do X traz no cálculo do doutor e economista. Paulo, vice-presidente do IBGE, perdão, me foge aqui o nome. Eu escrevi um artigo sobre esse assunto aqui, inclusive, nessa semana. Já vou até antecipar a parte do que eu estou trazendo. Porque até outro dia, todos esses abusos contra as pessoas, o 8 de janeiro, prisões alongadas, prisões preventivas sem fim, inquéritos sem fim, o mundo econômico brasileiro fazia que não acontecia nada. Eles estavam construindo a ideia, que tolinhos, né? A ideia de um híbrido chinês aqui no Brasil. Ah, temos capitalismo pujante, mas temos uma autocracia ditatorial. Tudo bem, enquanto eu não mexo com a economia. Até que a mesma fonte desses arbítrios em relação ao devido processo legal de pessoas, a mesma fonte, eu estou dizendo, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal decidiram banir o X. Não bastasse banir o X, foi lá e fez o quê? Transferiu a conta do X para uma empresa só porque, para uma outra empresa só porque o Elon Musk é sócio. Aí o mundinho econômico percebeu que o Brasil vivia um quadro de insegurança jurídica grave. Bom, felizmente essa gente agora, pelo menos nos bastidores, porque eles não são capazes ainda de se mostrar publicamente em defesa apenas da democracia, do Estado democrático de direito, do direito à ampla defesa das liberdades constitucionais, mas pelo menos ali no mundo subterrâneo eles começam a pressionar os seus parlamentares. Parte disso talvez venha inclusive no voto aí a favorável essa anistia aos presos. E claro, a possibilidade de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado e mais algumas coisas que também o Congresso parece começar a reagir.